Uma das ferramentas mais interessantes de formatação será apresentada nesta aula, que é a ferramenta de formatação de preenchimentos do Excel 2016. Além de ensinar a você a trabalhar com elas, vou dar várias dicas de como utilizar o preenchimento para transformar uma planilha comum em algo muito bacana de ser visualizado e que facilite o entendimento das informações apresentadas. Nós vamos aprender agora a trabalhar com as ferramentas de formatação de preenchimento do Excel. Quando nós falamos de formatação de preenchimento do Excel, nós estamos falando desses formatos de cores que nós aplicamos ao fundo da célula, como esse tom de azul, esse tom de verde, de vermelho. Vamos dizer assim para melhorar a aparência da nossa planilha. Então, aqui nós temos um bom exemplo de uma planilha que pode ser utilizada para apresentar os dados com uma formatação bacana. E aqui tudo o que você não deve fazer, que é deixar a sua planilha sem nenhuma formatação e sem auxiliar o usuário a entender melhor as informações ali apresentadas. A vantagem é que nós já vimos a formatação de fonte. Então, nós vamos poder utilizar a formatação de preenchimento, unir a formatação de fonte e ver como que essas cores se encaixam. Então, basicamente, o que você tem que fazer para alterar o preenchimento de uma planilha é escolher a célula e utilizar esse baldinho de cores. Inclusive, eu muito me refiro aqui como um baldinho, mas tem gente que chama de latinha de tinta, né? O que interessa é que chama cor do preenchimento a ferramenta. Então, o que você faz? Você seleciona um grupo de células ou uma individualmente, clica na latinha de tinta e escolhe a cor desejada. Está vendo? Aí você nota que, dependendo da cor desejada, você não consegue visualizar bem o texto. Por quê? Porque você não está utilizando muito bem as suas cores. O ideal sempre é um fundo escuro com uma letra clara, para assim você conseguir visualizar corretamente a sua informação. O mesmo vale para fundos claros com cores de letras claras. Está vendo? Fica ruim de enxergar. Então, você deve tomar muito cuidado para não escolher cores que você acha muito bonitas, mas que no final não vão facilitar a visualização das informações contidas na sua planilha. O básico de formatação de preenchimentos é isso. Então, agora, vou passar algumas dicas para vocês. Eu, particularmente, gosto muito de aplicar a formatação de fundo branca para toda a minha planilha. Está vendo só? Isso dá um tom mais leve para a planilha e permite a você visualizar melhor a interação das cores da mesma. Então, você vem e altera depois o preenchimento que você achar mais interessante. Aqui eu vou utilizar até cores que eu não utilizo muito em minhas planilhas para mostrar que é possível construir a planilha com a formatação que você achar mais interessante. Está vendo? Sempre tomando cuidado em trabalhar e escolher cores que combinem. Nada que dificulte a visualização das informações. Não é mesmo? E aqui eu vou dar uma dica muito interessante que eu gosto de realizar muito. Você pode trabalhar e alterar a largura das células, a altura das linhas e a largura das colunas. Não é? Nós já vimos isso anteriormente. E aí você consegue gerar espaços aqui. Está vendo que eu fiz uma célula bem fininha que lhe permite criar algumas separações da planilha, que nem eu fiz aqui. Está vendo? Eu reduzo o tamanho de uma célula e troco a formatação. Essa é uma prática muito usual entre os usuários que trabalham com o Excel. Por quê? Porque permite a você trabalhar com as cores separando as informações. Então, agora, deixo aí mais uma vez com vocês o trabalho de formatar a sua planilha da forma que você achar que vai ficar mais interessante e assim explorar a sua criatividade. Ao longo desta aula, você pode conhecer a ferramenta de formatação de preenchimentos do Excel 2016. E assim, aprender a alterar a cor do fundo da sua célula, buscando interagir o fundo com a fonte de forma a facilitar o entendimento das informações. Vimos também que é extremamente importante tomar cuidado com a escolha da cor do fundo e cor da fonte para não transformar uma bela planilha em algo que não é possível de ser visualizado. Então, vamos lá.